E aí galera, eu tenho bibles aqui, quem me fala flip e se me revisa mais um tutorial dessa vez, eu não falo do vídeo, já volto. Então galera, eu vou ensinar a vocês como ganhar ducts, deixa eu, parece que eu não sei se é da longe, como ganhar ducts. Então galera, é muito simples, muito fácil. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que ter dois navegadores, ok? Eu uso o Oclom e o FIFREX, tá? O Mozilla. Então, você vai criar uma nova conta, beleza. Depois que você usar essa conta, se você quiser mais uma, você vai clicar aqui no seu personagem. Clicar, adicionar, aí você vai seguir o espaço, aí você vai criar uma nova conta, ok? Na mesma conta, novo rabo na mesma conta, ok? Então vamos entrar aqui. Vamos entrar nessa conta nova que eu fiz. Quando eu entrar aqui, galera, tudo eu já volto. Então galera, é muito fácil, vai ganhar ducts, olha. Então, o Roca vai lá no seu quarto. Você vai ter um quarto aqui. Esperar um tempo. Você vai pegar essa aqui e esse daqui. E acaba. Aí a gente vai clicar já aqui em Cidadania Rabu. Vou clicar aqui para fazer aqui. Aqui é próximo, 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 próximo. Próximo. Entendi. Você já ganhou mais ducts. Vamos ver o que tem que fazer agora. Ah, mudar o visual. Ah. Tá bom. É. Isso aí é mudança visual. Você vai colocar qualquer coisa. Você vai colocar aqui, você vai mudar. Agora a gente vai ver. Vamos ver outro. Visita cinco quartos. Vamos visitar. Isso aqui é facinho. Vamos visitar aqui nos quartos. Quando eu visitar, já tudo, já vai. Depois de visitar os cinco quartos, você vai dar dois respeitos para qualquer pessoa. Vamos olhar para o meu personagem. Pronto. Pronto. Você ganhou já mais cinquenta. A única coisa aqui, o mais demorado, que é esse daqui. Tem que passar trinta minutos. Ok. Esse aqui é o mais complicadinho. Ok. Então, depois de você fazer trinta minutos, você vai ter que coisar aqui, né. Passar, visitar mais vinte quartos. Passar um total de sessenta minutos. E ser um rabo por um dia. Isso daqui você já faz direto. Ok. Então, quando você fazer tudo isso, você vai liberar a sua negociação. Ok. No meio desse caminho também, você vai ganhar muitos patos. Vai ganhar patos. Vai ganhar muitos itens trocáveis ou recicláveis. Depois, você vai ter uma boa quantidade de ducts. Aí, você vai poder comprar qualquer coisa e passar para o seu outro personagem. Ok. Óbvio, não pode ser alugado. Então, galera. Dessa maneira, hein. É um pouco demorado. Aí, você ganha muitos ducts. Ok. Então, obrigado aí por assistir o vídeo. Deixe seu like. Gostei no vídeo. E até o próximo. Falou. Vão. Gostei no vídeo. Tchau.